Eu tenho a minha idade, vou fazer 16 em dezembro. Bonitinha, gente. Ela tem 16 mesmo, né? Mas tá trabalhadinha no Rio Nioh também, hein? Tá trabalhadinha no Rio Nioh, esse povo. O que você, além de aula de músicas, dá água benta pra eles? Pra eu tomar aqui, gente. Que, aliás, pro queijo também tá, né? É puro creme do milho aí, mano. É que a música faz bem pra gente também, né, Nayara? É bom demais, hein? É muito bom, né? É bom demais, ó. Você aí que tá procurando, saia da sua clínica de estética. Você aí que não tá adiantando o seu tratamento de rugas, seu peeling esquece, tá gastando uma grana à toa. Vá fazer aula na Fermata, que olha a pele dessa gente, sério. Abandone o seu tratamento de estética. Vá para a escola Fermata. Eu sou esteticista. Abandona não. Porra, aí deu ruim, hein? Aí deu ruim. Faz aula de música, toma água e passa o seu creme e tal. Ótimo. Aí eu fico como, hein? Aí me quebrou no ar, velho. Eu não sabia que ela tinha feito faculdade e também tem estética. Aí depois... Falar estética, eu devo estar vermelha numa hora dessa, mas... Tudo bem. Por favor, agora responde. Eu não vou falar mais nada, não. Eu não vou falar mais nada. Obrigado.